Oi gente, começaram o vídeo da Shein hoje num jeitinho diferente, não estou em frente às câmeras, que na verdade tá aqui, tô gravando com uma câmera de mão. Gostaram meninas da novidade? Sim, temos muita coisa da Shein pra mostrar, e gente, dessa vez eram 20 peças e eu vou separar em vídeo, porque tipo 20 é muita coisa pra mostrar num vídeo só, aí eu não consigo focar ainda em detalhes, nada pra vocês. Isso daqui, gente, é mais uma das comprinhas, sério Gabi, sério, a gente nem percebeu, viu Gabi, a gente nem percebeu, simplesmente eu achei que as peças tinham brotado aí na sua casa, né, ou não, não sei nem o que eu tô falando. O Bob vai ver eu gravando vídeo assim, ele vai ficar putaço comigo, porque ele vai falar, por quê? Porque a gente tem todo um aparato legal pra gravar vídeo, quer ver? Onde ele tá aqui, ó, no quarto de hóspedes? Isso aqui é um vídeo da Shein, viu? E você está aparecendo. Opa, galera. Você vai mostrar o que você pegou da Shein pra galera? Vamos. Traz lá então, tô lá no estúdio te esperando. Depois vocês vão me contar se vocês gostaram desse formato mais solto, sem precisar da câmera e tal. Eu gosto porque eu fico solto. Bom, deixa eu falar um negócio pra vocês. Existe uma marca na Shein que chama Daisy. E é uma marca que eu não sabia que era Petit, Petit tipo peças pequenas. Porque sempre que eu buscava assim na Shein, Petit, né, pra pegar roupas da linha Petit de fato, aparecia roupas da Daisy pra mim que sempre começavam no P. Só que o P deles é tipo o extra P, é o XPP. Então é uma linha de roupa asiática, né? Tipo, você vê que as modelos são todas asiáticas e tal. E bem pequenininha e eu fiquei muito feliz. Então você que é pequena também, magria, fique feliz, pois tem uma marca para vocês. Olha só, eu peguei esse aqui, Daisy Less. Isso aqui é um tricô, gente. É um tricô porque agora tá frio. E outra coisa que eu percebi, as roupas da Daisy tem uma qualidade superior às da Shein convencional. Se você for ver os preços, é até um pouquinho mais caro assim, mas é mais confortável um tecido... Não é mais confortável, é um tecido melhor, espere. Olha só esse tricôzinho aqui, fofo. É um tricô cor de creme. Ele é como se fosse, ó, ele tem a manga mais gordinha aqui, aí ela fecha aqui no pulso. E ele é como se fosse um croppedzinho. Ó a foto dele, pra vocês terem noção. Tá vendo? Ele é curto. A gente já vai experimentar esse junto com outra coisa da Daisy que eu peguei. E eu acabei mostrando lá no Instagram, que assim, no dia que chegou eu fiquei muito empolgada. Ai, preciso testar, porque é a primeira calça da Daisy que eu tenho. Ó, ele vem nesse saquinho aqui, ó, Daisy. É uma calça marrom de alfaiataria. Não tinha como ser outra cor, porque eu tô viciada em marrom. Gente, juro pra você, nunca nenhuma calça da Shein chegou nessa qualidade. Aí você fala, Gabi, mas você não falou de uma calça preta maravilhosa que você pegou esse dia? Sim. Mas essa daqui, ela é diferente. Ela tem uma estrutura muito, ela é mais estruturada, ela é mais parruda. Aquela preta, ela é uma calça mais leve, ela é bem levinha. É, o meu vocabulário tá incrível. E essa daqui, gente, a bichinha é parruda mesmo. E ela tem uma malemolência, apesar dela ser uma calça mais pesada. Sente o barulho do tecido. Consegue entender? Olha só. Uma coisa que eu não vi, que eu vou ver com vocês agora, é qual é o tecido que vem das roupas da Daisy, ó. 95% poliéster e 5% elastante. E aí, eu peguei no tamanho P, ó, Daisy P, só que ele veste um PP, tipo um 34, 34 mesmo. Então, quando você for comprar na Daisy, dá uma olhada certinha nas avaliações, nas medidas que as meninas deixam e tudo mais. Vocês sempre pedem pra eu deixar minhas medidas nos comentários, né, na descrição. Vou ver se eu deixo dessa vez, tá bom? Antes de eu vestir, o Bob quer mostrar a grande escolha que eu... Vocês viram o que eu queria, galera? Hã? Mostrar. Eu tava deitado. Você é folgado, mentira, não é não? Mostra aí o que eu... Ó, primeiro é essa blusa, né? Ah, essa que você tá... Essa era a Shein também. Sim, ele comprou, pagou 80 reais. Eu queria uma blusinha pra ficar em casa. Aham, ele usou meu cupom, né? E a minha já tava velha, podre. E aí, gente, na Glow Mode, eu peguei pra ele aquela blusa de frio que eu falei pra vocês. Essa daqui é feminina, tipo assim, né? Feminina, masculina, essas coisas, vocês já sabem. Mas, enfim, peguei na seção feminina e peguei tamanho M pra ele. Deu certinho a modelagem, né, Mu? Não, mas é muito leve. É daqueles tecidos meio pesadinhos, só que fica leve, sabe? É... Ele cai no corpo. Sabe qual é a palavra perfeita pra explicar esse tecido? Tecido amanteigado. É. Não é? Gente, a Glow Mode tá aí pra acabar com o mercado dos fitness, porque eles vieram com uma qualidade que você não encontra. Tipo assim, você pode encontrar, mas você vai pagar três vezes, quatro vezes mais caro. Diferenciado mesmo isso aqui. Nossa, eu achei demais. Dá pra ver que é de muita qualidade, cara. E deu certinho a M nele, ó. Sim. Pra ir pra academia, olha que bonita. Mostra a touca pra galera ver. Faz um exercício pra galera ver. Vai. Tô brincando. Não vou fazer nada, não. Ficou bom, né? Gostou? Ficou, gostei. Ela é bem geladinha. É, ela... Ela é boa pra você fazer exercício, assim, suar, que ela não vai esquentar demais, sabe? Sim. Agora eu vou lá vestir minhas roupas, viu, senhor? Essa não é a combinação que vai favorecer, assim, o look. Mas vamos avaliar separadamente. Ó a blusa, como ficou. Eu gostei, ela ficou um croppedzinho. Quer dizer, ela não tá nada cropped, né? Cropped é isso aqui. Mas ela é uma blusa mais curta. A manga tá ok. Ela é, tipo, como se fosse oversized, sabe? E a calça, ó. Ela ficou um pouco larga na cintura. Ó. Um pouco, bastante. Que eu vou ter que mandar arrumar. E aí, eu vou querer usar ela cintura alta. E vou ter que apertar bastante aqui. Pra ela ficar assim, ó. Justinha. E é assim que ficaria. Deixa eu mostrar pra vocês. Tirar a tamanca. Que aí você consegue ter noção, ó. A barra, eu achei que ficou boa. Porque dá pra você usar com bota de salto. Dá pra você usar com sapatos mais altos, entendeu? Pra não ficar aquela coisa curta. Só a cintura mesmo que a gente vai precisar apertar. Mas ela tem um tecido muito legal. Pra quem trabalha fora, assim, precisa usar social. Gente, ela é perfeita. Olha que linda. Muito gostosa. Nota 10 pra essa calça. Ó a golinha, gente. É bem importante eu falar pra vocês uma coisa. Não pinica, tá? Porque tem algumas blusas da Shein que pinicam. E essa aqui não pinica. Ó. Detalhes aqui da manga. Eu achei bem bonitinho. Olha. Gostei. Vamos pro próximo. Eu acho que vocês vão pirar nessa. É assim. Eu peguei porque eu achei linda. Mas aí depois eu fui ver um comentário lá. Um negócio da Shein. E eu falei. Caraca, faz todo sentido. O que vem na cabeça de vocês com este tricô? Olha aí. Olha a manga. Olha a manga. Se fosse azul claro aqui, ia falar. Poxa, Leleboni. Gente, eu não comprei pensando nisso. Eu comprei pelo azul. Eu queria um tricô colorido. E eu vi que depois é tipo muito parecido com a da coleção da Leleboni. Só que em comparação com esse da Daisy. Vou falar pra vocês. Esse daqui tá? Tá no chinelo. Ele é um tricô bem mais mole. Bem mais fininho. Esse aqui é um tricô grosso. Mais estruturado. Sabe? Nossa. Vixi. Muito bonito. Já esse aqui, se você não souber lavar, qualquer tricô na verdade, mas esse daqui tem cara de que vai ficar super esgarçado. Não pendurem tricôs no cabide, porque ele fica marcado. Não bota pra secar no varal assim pendurado. Sempre tipo, estendido na horizontal. Nunca na vertical, tá gente? Vamos experimentar esse azulzinho aqui. Caramba, que cor linda. Esse tricô me surpreendeu. Porque quando eu peguei ele na mão eu falei, putz. Mas ele vestiu de um jeito... Aí, ele é mais fino. Então dá pra você usar num inverno não tão frio. Num dia que não tá frio. Num dia de outono e tal. Ou um dia que não tá tão frio. Você que mora aí no Rio de Janeiro e não faz tão frio, né? Agora, os curitibanos, os sulistas, que sofram, né? Vai ter que usar a segunda pele. Olha como ficou. Ele tá amassado. E a manga, ela é bem grandona, tá? Ah, eu gostei. Eu achei chique. Nossa. Gostei dele ser molinho. Mas acho que se ele fosse um pouco mais grosso, dava uma valorizada melhor. Aí você pode usar por dentro da calça e tudo mais. Mas a cor é linda. Eu amei esse azul. Por que eu nunca tinha usado nada nesse tom de azul? Achei que ficou muito bom com a minha pele. Inclusive, combinou muito com o marrom. Vocês gostaram? Cara, assim, não vou dar nota 10, tá? Não vou dar nota 10, mas vou dar um 8. Um 8 bem dado. Essa bolsa. Eu peguei... Eu pedi uma preta e a verde. Não sei por que diabos eles me mandaram só a verde. Ó, olha essa bolsa. Olha a perfeição. Muitas bolsas da Shein me decepcionam, porque elas vêm com uma qualidade meio duvidosa, assim. Não é uma bolsa, sabe? Que você fala, nossa, que bolsa bonita, não. Às vezes eles focam muito em... Sei lá, as fotos são muito mais bonitas do que na realidade. Já essa bolsa foi o contrário. Olha só, o zíper não vem aquela coisa toda amassada. Tá vendo? Ela tem um corinho, gente. É um corinho de qualidade melhor. E é um corinho que parece que tá hidratado, sabe? Não é... Você vê que a bolsa não vem amassada. Olha só. E aí, eu pedi a preta, né? Eles não me mandaram. Eu fui lá com o meu cupom. Comprei a preta. Comprei a marrom e a rosa. E a branca. Preta, marrom, rosa, branca e verde agora. Vou ter cinco bolsas do mesmo modelo. Vou. Ó, ela vem com esse... A alça. Que eu já reclamo pra vocês das alças, né? Eu falo, as alças da Xim são tão ruins. Agora, essa daqui veio nota 10. Cara, eu amei muito essa bolsa. Olha. Olha que linda. Consegue distinguir? Ó, ela veio com uma corrente a mais que... Cara, obrigada, Xim. Obrigada. É grossa, gente. É grossa. Ó aqui, ó. Tá vendo? Eu amei tanto o material da bolsa, assim. A qualidade, assim. Eu falei, vou precisar das outras cores. Eu queria de todas mesmo. Aí eles não me mandaram a gente comprar, né? Eu não sei. Acho que dá pra você usar assim com uma alça, né? Olha que linda. Sério. Eu acho que essa é a bolsa que eu mais gostei da Xim até hoje. Que eu vou realmente usar. Porque vocês... Vocês me perguntam. Gabi, você usa as bolsas da Xim que se compra? Muito pouco, gente. Tipo... Eu sou aquela pessoa que eu pego o gosto por um produto. Uma certa roupa, um certo estilo. E fico repetindo, repetindo. Então eu tenho as minhas bolsas práticas ali do dia a dia. Até porque eu não faço nada demais. Tipo, não vou em grandes eventos, nada do tipo. Então as bolsas que eu compro que são mais coloridas e tal, eu acabo não usando. Agora, essa aqui vai ser uma bolsa que eu vou querer muito usar no dia a dia. Esse modelo aqui, ele é bem... Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem espaçoso, ó. Tá vendo? Eu vou botar um celular aqui pra vocês terem noção. Que tipo, vai caber a sua vida aqui. Vai caber muita coisa. O zíper, ele é molinho. Deixa eu ver. Dá pra você mexer aqui na alcinha. Ó. Nossa, amei real, assim. Essa tá de parabéns, Xim. Graças a Deus, eu garanti mais quatro cores, tá? E eu comprei com o meu cupom. O meu cupom é o que mais dá desconto. Às vezes a Xim bota uns cupons lá, que eu vou testar. Eu falo, gente, não dá. Meu cupom dá muito desconto. Dá 15%. Topíssimo. E aí que eu tava falando que eu me empolguei, queria me preparar pro inverno, né? Eu queria uns tricôs coloridos pra gravar pra vocês também, porque às vezes é só o aparelho daqui pra cima. E eu tava usando só aquele listrado. Aí eu comprei esse daqui também, laranja. Também da Daisy. E esse... Gente, tô falando pra vocês, a Daisy é loucura, velho. É loucura. Olha como que é grosso. É um tricô... Eu não sei se eu posso chamar de tricô. Posso? Porque ele tem uma trama muito fechada. Que nem parece tricô. Ó. Comparando com esse daqui da Daisy. Tá vendo? Mas é muito gostosinho. Porém, garotas... Porém... Ele pinica. Pinica, então você não vai conseguir usar, tipo, com uma blusa de alcinha. As pessoas usam tricô com blusa de alcinha, porque geralmente você soa, né? E fica fedendo a blusa de... Não é uma blusa que você tem que ficar lavando o tempo todo. Enfim. Eu gosto de usar sempre com blusa de manga, do suor, do sovaco, meu passado, do tricô. E com blusa de manga comprida. E aí, nesse caso, até uma de golinha você vai ter que usar por baixo. Porque ela pinica bastante. Então, assim, se fosse pra eu comprar novamente mais uma cor dela, que inclusive tem várias cores lindas lá, não compraria, porque pinica bastante. Vou botar pra vocês verem. Olha que cor! Olha que cor! Maravilhosa! E pra quem odeia que eu falo de cartela, está na minha cartela de tons. Vou mostrar pra vocês no espelho. Look at this, girls! Ó, ele é mais compridinha, então você pode usar assim, sem botar pra dentro da calça. Porque eu ainda tô com aquela calça assim, marrom. Ou você pode botar por dentro, né? Olha como ela ficou linda! Uma pena que pinica! Tipo, agora. Agora ela não tá me pinicando. Não é aquela blusa que você bota e ela pinica na hora. Mas daqui um certo tempo ela vai começar a me incomodar. Sabe? Mas ela é linda, né? Ela é bem quente, gente. Por essa trama mais fechada, tipo, não passa vento. Tem alguns tricôs, né? Que se você tomar vento, você passa frio. Mas assim, eu vou dar nota 8,5 pra você. Só porque você é pinica. Só por isso. E vamos de mais Daisy. Olha que bonito. Isso aqui é um conjunto. Ó, agora tá me pinicando aqui, ó. Pinicando nas costas, no braço, no pescoço. Precisou nem de 5 minutos. Ó, eu peguei um conjunto que foi esse aqui. Vocês estão vendo a foto. De moletom. E aí que veio a tal da decepção. Ou não. Porque, ó, vou falar pra vocês. Os moletons da Shein são muito bonitos. Alguns são muito quentinhos. Mas, cara, eles dão bolinha. Ou será que sou eu que lavo muito errado? Se você tiver alguma dica de como lavar moletom, me dá. Porque, gente, qualquer moletom que eu compro, eu jogo na máquina, né? Mas eu separo por cores. Só que dá bolinha, gente. Dá tudo bolinha. E aí você fala, pô, fica parecendo um moletom velho. Se você querer sair assim bonitinha, vai ficar com o moletom cheio de bolinha? Não dá. E aí, o que eu tava querendo dizer? Ó, o tecido desse aqui não é bem um moletom. Tá vendo? É uma malinha. Ela é fina, ó. Ó como que é por dentro. Parece tecido de uniforme escolar. Então, ele é fino. Ele não tem forro. Aqueles forros pelos quentinhos. E tem essa daqui também. Que é como se fosse um croppedzinho, ó. Eu gostei da cor. Achei um cinza, assim, chique. Vamos ver. Não é muito quente, né, gente? Bem fininho. Serviu direitinho a calça. Olha só, gente, no pé. Olha. Perfeitamente na cintura também. O elástico não tá apertando. Olha a bagunça que tá aqui do gravando. Ó, aqui você tem esse elástico. Deixa eu dar um zoom. Que você consegue puxar. Pra apertar ou lacear aqui. Tá vendo? É um tecido muito confortável. Tá? Eu achei que eu não ia gostar. Mas por dentro ele é bem confortável. Mas é um moletinho, assim, digamos. Porque ele é bem fininho. Então, se você quiser pro friozão, você vai ter que usar com alguma coisa por baixo. Isso aqui dá pra um dia de friozinho. Sabe? Um aerolook, alguma coisa do tipo. Mas eu achei que não vestiu tão bem aqui, viu? Acho que faltou um quadril. Sabe? Não sei. O que vocês acharam? Na foto ficou muito mais bonita, né? Do que no pequenininho. Tá parecendo meio que um pijamão, ó. Né? Um pijamão. É. Não ficou aquela coisa. O que vocês acharam, comenta? Agora, isso aqui. Isso aqui não é Daisy. Isso aqui é a Shein normal. Olha que lindo. É uma camisona, daquelas camisas bem quentes, ó. Ó o tecido como que é. E ela é bem oversized. Isso aqui eu gostei, gente. Você vai pagar uns 300, 400 reais aqui. Tô falando... Não é nem na Zara, tá? É na C&A. Se você for comprar um negócio desse na C&A, eu vi uma xadrez. Igualzinha a essa. Tipo, eu tinha uma verde dessa, que eu botei no bazar. Hoje tá custando 400 reais. E olha, super quentinha. Mesmo tecido. Ai, eu amei. Essa daqui, ela é bem over, ó. Muito boa. Muito boa. A única coisa que eu não amei tanto foi esse bolso gigantesco aqui. Acho que eu parei um pouquinho menor. Mas, ó. Essa foi a primeira parte dessas comprinhas que eu fiz. Tá chegando muita coisa. E aí, eu vou mostrando pra vocês. E aí, vocês me contam aqui. Por favor, comentem mesmo que eu quero feedback real de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo nesse formato mais solto. Ou se vocês preferem naquela câmera parada. E depois eu faço os takes com a câmera no espelho. Enfim. Me contem aqui. Tá bom? Um beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!